Salve, salve meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e vamos dar continuidade aqui No The Us Wolf Vamos ver o que a gente já planejou aqui Então, vamos ver onde que a gente vai conseguir solucionar esse caso, esse mistério aí O Crank, o Crane mesmo matou a irmã da Holly, será mesmo? Será que a Holly está envolvida nisso ou será que o Di está envolvido nisso? Está muito difícil, então deixe seu likezão aí, se inscreva no canal Todos os dias vídeos novos, temos lives na Twitch e patrocínio na GearBest e patrocínio na G2A Tamo junto, os links estão aqui na descrição e tamo junto, bora lá e partiu Bom, eu decidi que eu vou lá para o escritório do Di Por que? O cara é muito safado Aqueles gordos safados, é muito safado Vamos lá para o escritório do cara lá E aí, saponga Uma hora e 25, hein? Fuma não, Bigby, faz mal para a saúde Você tem visto o Crane aqui? Qual que é o escritório deles? E aqui o escritório dos caras, é? Eu vou ter que olhar para o escritório Uh, bem, eu acho que isso vai ser ok Eu não estava realmente pedindo permissão Certo, você é o escritório Eu só não quero entrar em problemas ou algo Eu tenho certeza que está tudo bem Eu quero dizer, eles nunca me disseram não para você ir É o negócio de Fable Town, não se preocupe Certo Eu odeio o Grãs e você sabe disso, não é? Não toque Vamos ver se tem mais coisa o que Vamos, meu filho, acelera Acelera, Marquinhos Muitas vezes Mas você se acostumou a isso Eu acho que eles precisam estar Em sua linha de trabalho Como você quer dizer, eles ajudam as pessoas? Eles são detectives Ninguém pode vir aqui com um problema E eles vão fazer o seu melhor para fixá-lo A maneira que Dee explica isso É como se alguém perdeu seu cachorro Eles poderiam contratar Para, você sabe, Trabalhar isso Ou, como às vezes Eles recebem paciões para as pessoas Eles podem ser como courantes, sabe? Ou quem? Todos os tipos Come a pensar de isso Eu realmente não sei onde eles mantêm De qualquer forma, eu estou dizendo Você não sabe eles como eu Claro, voo-cadrador Vamos abrir aqui? Deve ter esse charuto deles Não Você sabe sobre isso? Não Uma chave? A chave dá para abrir aqui Alguma coisa, vamos lá Vamos abrir aqui Tem uma chave que vai Vamos ver se eles têm um fio no Crane Acelera, mano, acelera Crane Crane hired them Para procurar uma foto Então, é por isso Eles estavam em seu apartamento E o lugar de woodsman Olha, eu sabia que você não encontraria nada Nada de interesse, de qualquer forma Eles são detecidos Como eu disse Só tentando fazer uma vida honesta Eu ainda não encontrei nada Eu estou dizendo Não ajuda ninguém mesmo Não, eles ajudam eu Ok, ótimo Eles ajudaram você É uma pessoa Agora, por favor Deixa eu me concentrar aqui O que é o Crane? Ele ganhou o homem do croquete O cara Como ele planejou isso Cinderela Meu Nada Detectivo Brannigan Detectivo Brannigan Tive um olho no dia Isso é pior do que eu pensava O que eu preciso? O que eu preciso? O que se você é errado com eles? Eu não Eles são desistidos, claro Mas isso não significa Tudo o que as pessoas dizem É verdade Eu quero dizer Quando eu penso sobre isso Vocês não são tão diferente Vocês ajudam pessoas E eles ajudam pessoas Não é que é o meu negócio Mas eu só queria dizer Dê-los uma chance É, mano Porque eles estão mentindo Ok, flutuante Isso é por isso Eles não são detetivos Eles foram atrasados no Snow White Bigby, o que aconteceu com o teu... Sangrando Você quer saber o que isso é? Isso é eles Estão aparecendo no funeral de Lily Com as fãs-fãs-fãs-fãs-fãs-fãs-fãs-fãs-fãs Estou com uma tosse, gente Estou me segurando Para não tossir no vídeo Nossa, um porão Vai, Bigby Acelera Uau I'm sorry, I know I'm late I'll get it to you soon I'll get it to you soon Ichabod Crane Who is he sending money to? Crooked man Care of the lucky pawn You know what that is? Pegar o dinheiro Porque Pode ter pista Pode ser uma pista o dinheiro I'm still need to find that witch though What are you looking for exactly? Maybe I can help Anything about Crane Or the witch he was using Something Hey, Bigby Do you think After all this Do you think I could come back to the woodlands? Since Crane let me go Trabalhe para mim, man Trabalhe para mim, man Crane is gone now I can't see why you couldn't come back to the woodlands Really? That would be Thank you Come by the business office I can't make any promises Oh, of course Nosso cabelo Snow White Why We found her hair like this Inside Lily's glamour Anti-gumor Greenleaf Falei que aquele sapo safado estava I guess D&D were getting the hair for Crane And sending it to her? That's not a pleasant thought There's no address on it So, so what now? Snow would probably want to know about this Don't you think? I wonder if Buffkin and Snow had any luck Maybe they found an address Or can check for a record on anti-greenleaf I think I saw a phone near the back Thanks You're welcome, Sheriff Business office, this is Snow White Hey, Snow Oh, it's you Sorry, I've been answering angry phone calls for hours People want to know where Crane is How'd it go with the Tweedle Brothers? No address yet But I got a name for Crane's witch Anti-greenleaf You heard of her? No I'll get Buffkin started looking for a record But it might take some time Hmm Somebody's got to know where to find her And Snow Oh, I found a note with some money attached Crane has been embezzling from Fabled Town Oh, of course Because why half-ass being a complete sleazeball? Do you think this is tied to the murders? I mean I think it's connected Maybe the girls found out about it? I don't know Hmm Maybe You might want to try Holly's place See if she hasn't burned Lily's things yet Or Crane's You might find something there Although Bluebeard's been there I'll leave it up to you But we don't have much time Crane is meeting her at 2am I'll go to Crane's apartment See if there's an address Or something there Okay I'll give Buffkin the name And hope he find something in the records Let me know what he comes up with I'll be in touch I hope you'll do the same We'll catch him Snow Bigby, I have to go Someone just came in Good luck Alguém entrou aqui O apartamento de Crane 1 hora e 2 minutos Tá acabando o tempo 58 minutos restante Meu Deus, corre Bluebeard burned everything O Barba Azul queimou Filho da mãe I tried to stop him But I got here too late Filho da mãe It wouldn't strangle me If I got too close There was nothing I could do Honest Why would Bluebeard come here Just to burn all the crane's stuff Por que o Barba Azul queimaria tudo? Tá envolvido E eu no começo já tinha falado Que era o Barba Azul E eu no começo já tinha falado que era o Barba Azul Eu não vou gastar um tempo O que agora? O Tweedle Brothers Do you guys have any information About the witch? Just her name Auntie Greenleaf You heard of her? No That's strange I can check the books for you How long's that gonna take? If I haven't come across her name before She's not going to be very easy to track down I'll head over to the Trip Trap Maybe I can get some information from Holly Ah, but What? After what happened at the funeral She may not be too happy about seeing you Are you sure this is a good idea? I'll be sure to be extra sweet Okay Sure I'd better go film Miss Whiteen on the circumstances She's going to be very disappointed Vai mesmo Good luck Barba Azul queimou tudo, mano Filha da mãe Ai, Trip Trap Vai faltar uns 45 minutos, falei, ó Vai, mano Sobre a porta, sobre a porta Leia a placa, é? Ei Ei, olha aí, Woody, é o Sheriff Well, come on in, buddy Brent What? He's a traveler A weary traveler In search of some hospitality, right? Yeah, sure Thanks I want to drink Anybody else want to drink? Brent Swinehart said you shouldn't mix it You think I give a fuck what that fucking guy says? Or what you say? Meu Linhador Todo mundo aí Grant Really? You shouldn't drink right now You should quit while you're ahead with that stuff I might need your help Holly's asleep in back But you won't be able to wake her Really? The Doc gave them both barmessatil ambrosia For the pain Look, the deal is If you resist going to sleep Like I am right now Meu Deus It gives you a very, very, very nice high And he said that he shouldn't mix it with alcohol Acelera, Bigby Falta 45 minutos, filho Certainly did But let me tell you something I haven't felt this good in a long time, fat boy I'm after Crane, all right? The guy we all hate And there's a time limit here So try and focus for a minute Crane? We'll get to whatever you're here for in a sec That funeral back there That was a shitty fucking send-off For a pretty okay lady Yeah You weren't fucking there Talking to Bigby now, okay? Caramba Can't say you being there Helping as much Grant, don't start nothing Who's starting anything? I'm not You didn't help things By charging in like that Oh, yeah Wait, what's that called? Uh, blaming the victim? Something? Holly and I were the ones that got shot So did I Whatever It's all right I'm too out of it to get into it Meu amigo I want to clear the air Vai, eu vou arrancar seu braço de novo Você continuar falando besteira We're all gonna have a toast All of us Fellas I'm here for one thing To look through Lily's belongings And get out of here Now, what? Yeah, yeah, I know, I know And I want to help you, okay? And I will But first Indulge me It'll take two seconds As a show of good faith Okay, two seconds We'll all hunt and pick for Lily's shit or whatever Grand Bigby didn't come here to get loaded with you I don't want to get loaded with him Tá, vamos beber um pouquinho, vai Vai, mano, dá uma bebida logo Bebe isso e acelera All right, now help me Grand, the doc said you needed a rap How many times you fucking gonna warn me about it, huh? You're not my fucking mother So just get off my back I said I was sorry, all right? I can't do anything about it It's done What more do you want? What else can I fucking say here? Cut this shit out now I don't care what it's about Oh, I forgot You haven't heard the news This walking large cake Was paying Holly's sister To let him fuck her Behind all of our backs And Holly had to find out Going through all of her sister's shit What fun that must have been Trick after trick Of this fat ass and Lily I didn't plan for that, all right? Our thing, whatever it was It wasn't a big deal It wasn't I never fucked her when she was snowing I didn't know nothing about that No, but you knew Hollywood flip out And you knew for a damn good fucking reason You know what? Fuck this I don't need this shit Oh, yeah, that's it Now you're teary-eyed You were always such a lowlife I don't know why I never realized it till now What do you think about this fucking loser, Sheriff? He can think whatever he wants I don't give a shit No, that's okay Because I'll tell you what he thinks I think whatever happened was between them And Lily is dead So let's put this whole thing to rest, Gren Meu amigo, tá embaçado, hein? Gren I don't know where Lily's shit is Check Holly's room, I don't know But I wouldn't wake her if I were you Sleepwalkers and trolls I think that's the rule Maybe, uh, ogres, too If I can't find her stuff, I might have to Actually, Bigby, if you'll excuse me It seems that I'm gonna pass out Então, vai lá What a day Alright, Sheriff What a fucking day Follow Green Cara chato, meu Nossa, meu Deus do céu Linda demais Imagina se vocês acordarem do lado de uma mulher dessa Ai, que tosse Eita Rápido 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 That you, Woody? Rápido Rápido No, Holly It's me, Bigby Bigby Bar's closed And excuse me, but I'm not in the mood for entertaining But what the fuck I know you're not gonna leave You do what you want Você sempre faz o que quer, verdade. Você mesmo não dá uma maldita sobre nós? Sim, é isso que importa. Os que não estão naquele alto alto. Aqueles que precisam trabalhar por uma vida. Holly, apenas porque eu vivo nas ruas, não significa que eu não sou um dos seus estranhos. Eu não sou de Crane ou de Coal. Eu não cresci com roupas. Sim, eu sei que você não. O que é isso daqui? Meu, esse jogo é muito lento, tem que acelerar, pega as coisas rápido. Meu Deus, mais uma conversa fiada. Não há nada aqui para investigar. Eu não tenho nenhum uso com você. Eu preciso, ah, olhar para as coisas da sua irmã. Para olhar para as notícias? Ah, se você quiser colocar assim. Tava no quarto, tinha no quarto também disso daí. A gente tem que fazer alguma coisa aqui. Ah, não. Eu olhei todos antes de olhar o livro. Tá fazendo isso pela Lily. Ela está fazendo isso pela Lily. Ela está fazendo isso pela Lily. E aí, mano? Você vai atender? Se você tiver sua glamour nesse dia, então uma dessas deve ser a Witch. Anti-Greenleaf. Entendi. Olá, isso é Snow White. Eu estou procurando para o Bigby. Tem alguém lá? Bigby, se você está lá, pick up, ok? Snow? Oh, meu Deus. Diz-me que você encontrou algo. Eu tenho, Snow. Ela adressa estava aqui com Lily, obrigado. Isso. Isso. 2 e 14. Nossa, a gente tem 15 minutos. 14. Ok. Como você quer fazer isso? Ouviu algo? Se alguém está lá, eles estão ficando muito quietos. abriu a porta. Olá. Olá. Você me acordou. Oh, tadinha. Oh, desculpa sobre isso. Tem alguma coisa errada? Bem, desculpe a intrusão. Eu não sabia que isso era uma casa de Munchkin. Bem, Dorothy, não é. Dorothy. Um garoto jovem. Você tem um nome? Rachel? Quem é você? Só para... Nós não somos estrangeiros. Bem, eu sou o garoto. E esse é meu parceiro. Boss. Por favor. Com você? Como você faz? Há... Há... Há alguma coisa que você precisa? Eu não posso deixar as pessoas. Há a auntie Greenleaf em casa? Ela mora aqui? Você quer dizer minha mãe? Ela nunca... Você sabe... Fazendo a noite, levitar. Fazendo os cachorros. Fazendo os cachorros. Esse tipo de coisa. Ela é uma garota, cara? Não. Eu nunca chamaria a minha mãe assim. Ela me ameaça bem. Tudo bem? Há alguma coisa que você quer? Eu não acho que eu realmente posso te ajudar. Snow, pode você apenas fazer algo aqui? Eu nunca tenho ideia de o que dizer a essas pessoas. Você quer dizer, crianças? Eu acho que essa menininha é a bruxa, meu. Eu acho que essa menininha é a bruxa, meu. Eu acho que isso não é a bruxa, meu. Eu vou procurar algo em qualquer coisa. Eu acho que isso não pode acontecer. Sim, tipo Crane. Ele ainda pode estar aqui. Vou procurar algo em qualquer lugar. É muito raro ver um burrador como esse. Doutor. É assim que gostamos. Deixe-me pensar, grande bandido ou clássico? Honky-tonk. Não há conta para o gosto. É isso a sua mãe? Uh-huh. Você é uma mãe, um hunter? Oh, não. Ela nunca... Isso foi encontrado em os randos ao Dix-Mountain, eu acho. Não tem ninguém que tenha passado. O que é isso? Mãe usa isso para carver trinkets. É da antiga mundo. Trinkets? Como glamour? Não há aqui. Não há ninguém aqui, mas eu. Onde você achou suas roupas? Em uma barra. Oh. Minha mãe faz tudo de mim. Nossa, que menina chata, cara. O Greenleaf. O açougueiro. O açougueiro. Açougueiro que cortou o pescoço. É vazio. Eu acho que é essa menina aí. Ela está transformada. Vai descobrir que você está transformada. Vai descobrir que você está transformada. Ela está transformada em pessoas aqui e deixe-la tocar suas roupas, ok? Ela controla todo o tempo para ver se as coisas mudam. Eu não quero entrar em problemas. Snow, vamos lá. Você está brincando? É uma fonte de glamour. Algo está acontecendo aqui. Não! Coloque-se em baixo! Por favor, não. Isso não é o que você acha. Você tem que acreditar em mim. O cara não está aqui, eu prometi. Vai ser tudo bem, Rachel. Por favor, eu estou pedindo você. Eu não quero... Eu não quero entrar em problemas. Ah, sabia que estava transformada. Mas isso sube quando você faz isso, primeiro. Por que Rachel? Por que a pequena garota? Eu não acho que isso seja um negócio de seu negócio, wolf. Por que? Por que é porque ela funciona? É por isso. Eu sou um bom para você? Certamente mantivemos você dois de um tempo para um tempo. Um tempo para um tempo. Tudo bem, comecei a explicar. E do começo. Eu nasciou no rio para um joel e um joel e um joel. Não é isso. Onde é o Kral? Speak rapidamente. Eu não sou um fortaleza, wolf. Eu não tenho ideia de onde ele foi. Você tem que saber algo. Não é nada. Se você quiser uma receita para o joel e um joel, não há nada que eu sei que vai ajudar. Você é um aluno para o suicídio. Você percebe isso? Você pode ver os fatos sobre isso. Não importa. Eu não posso te ajudar. Eu não tenho interesse em ser um espelho encorregada por cima de uma espelha. Tem poderes que trabalham aqui, além da sua autoridade patética. Filha da mãe bruxa do caramba. Eu joguei um verde e falei para proteger ela. Mas... Não! Como você tem que chegar aqui e atingir para eu a única coisa que... O que é que... O que é que é antigo. É parte da família e é a única coisa que pagam por esse apartamento de espelho. E os fables que não conseguem a sua glámar de mim vêm para mim para a ajuda. Sem elas, onde você acha que iria? Dê-me isso. Você está fazendo dinheiro por causa de uma espelha de outras pessoas. Duas fables estão mortas por causa dessa coisa. É muito perigoso viver essa coisa com ela. Você acha que eu gosto de ser a mulher velha em essas histórias? Os homens são heróis, as mulheres são as malas. E os velhos como eu conseguem assistir a todos que amam morrer. Nós temos muito diferentes maneiras de lidar com o nosso sucesso. E muito diferentes maneiras para lidar com o sucesso. A árvore deve ser queimada. Tem medo de ser árvore, não é velha? A árvore perdeu seu poder. Veja, veja, veja. Apenas, por favor, você pode se encontrar com ele se você quiser, ok? Apenas, deixe. E não... não se cair a árvore. Eu estou pedindo, eu estou pedindo! As ordens são ordens. Roubar a única coisa que você tinha no mundo, roubar? Glamour? Vambora! Bruxa velha! Ai, 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 ai... Galera, a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. E... Não se esqueça de deixar o joinha. Se inscrever no canal. A gente vai... Vamos dar continuidade. No próximo vídeo. Vamos só ver o que vai acontecer aqui. Não, eu ainda não acho que tem preocupação. Ele está com isso. Eu não acho que isso, pelo menos. Peraí. Peraí. Oh, você me esqueceu? Me... A gente vai dar continuidade aqui. E... Tamo junto. E valeu. E falou.